E acontece a partir de amanhã no Córrego Dantas um encontro para a construção do plano de convivência em caso de chuvas fortes. Andressa Brauer tem as informações. As ocorrências climáticas de 2011 não foram esquecidas e a união das pessoas é um marco até os dias de hoje. Por isso vai haver um encontro aqui no Córrego Dantas e do meu lado Sandro para explicar um pouco para a gente a importância desse evento. Sim, este encontro é uma iniciativa da rede de gestão de risco da Bacia do Córrego Dantas, que reúne diversas instituições do poder público, universidades, sociedade civil organizada. E o encontro é a proposta para construir um plano de gestão de desastre, para a gente criar um plano de emergência. Já visto que a gente precisa reaprender a conviver com a nova realidade climática que impera no mundo. As mudanças climáticas estão aí promovendo eventos climáticos extremos. E a gente está numa região também de uma topografia que promove muitas cheias, deslizamentos. E como a gente está, a gente escolheu viver aqui, a gente precisa aprender a viver aqui. E para isso a gente tem que estar preparado para esses eventos, a fim de que se reduza a mortes e perdas de vidas e perdas materiais. E quem pode participar desse evento? Esse evento é aberto às instituições que têm interesse nesse assunto, interesse em ajudar, mas principalmente às comunidades que estão situadas ao longo da bacia do Corrego Dantas. Que vai desde Cardinó, passando por Corrego Dantas, São Geraldo, Califórnia, enfim, todas as localidades da bacia do Corrego Dantas. Para finalizar o convite, data, horário local começa na sexta-feira já? Sexta-feira, a partir das 19h, e vai ser um momento especial, porque também a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer uma devolutiva com relação às propostas que o bairro elaborou para o plano diretor municipal. E no sábado vai iniciar às 9h da manhã até às 17h. Vai ter almoço, inclusive. Obrigada pela sua participação, pelas informações. Andressa Brauer para o ZUM TV Jornal.